Olá, eu sou o José Antônio Conte. A partir de agora, apresento aqui no seu canal legislativo mais um Assembleia Entrevista. Nós temos aqui o perfil parlamentar e estamos mostrando, estamos apresentando os novos eleitos. Gabriel Souza está aqui conosco do PMDB, 39.998 votos. É o mais jovem, Gabriel? Sou o mais jovem eleito da Assembleia. Mais jovem eleito. Médico veterinário, representante do litoral. Do litoral, tramandaense. Tramandaense. Bom, por favor, fale-nos como foi a sua eleição. Bom, na verdade, Conte, foi um processo político de 15 anos de militância que a gente começou. Eu comecei com 15 anos na minha escola lá em Osório e fui líder do Grêmio Estudantil, vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes, presidente da União dos Estudantes Municipais lá em Osório. Depois reativei a aliança tramandaense dos estudantes em Tramandaí. Então, quer dizer, o movimento estudantil do final da década de 90 ali eu me envolvi bastante. Eu tinha 15 anos de idade, 14, 15 anos. E isso passou os limites do movimento estudantil e foi para a vida partidária. Quando eu me filiei ao PMDB, que é o meu partido único, o único partido da minha vida. E... Em que ano foi isso? Em 1999, 2000. Em 1999 eu tinha 15, a juventude do PMDB aceita filiações com 14. Aceita? Aceita. É um detalhe que às vezes a gente deixa passar, né? O partido não vai para a ficha do partido, ele não vai para o arquivo partidário, vai para o arquivo da juventude do PMDB. Então, dos 14 até os 16, não tem um título, não pode ter, mas tu pode te filiar na juventude do PMDB. Eu me filiei. E é da juventude até que idade? Até 35. Até 35. Muito embora a Constituição Federal já tenha uma emenda constitucional de 2010 que define jovem como 29, né? Até 29. Dos 15 aos 29 anos. Muito bem, mas é importante alguém que militou desde cedo, né? Com certeza. Essa é uma diferença. Vem com experiência mesmo sendo jovem? Olha, eu tenho para oferecer aqui para o mandato uma experiência de 15 anos, né? De militância ativa. Fui assessor parlamentar da Câmara dos Deputados, através do mandato do deputado Eliseu Padilha. E também trabalhei no governo federal, na presidência da república, em 2011, morei em Brasília, quando fui assessor da Secretaria de Juventude da Presidência da República. Fui membro do Conselho Nacional de Juventude da Presidência, fui assessor da Fundação Ulisses Guimarães, que é a fundação que pensa política no PMDB, a Fundação Ideológica, Programática do Partido. Fui assessor da fundação. Fui membro do Executivo Estadual do Partido e fui presidente nacional, estadual e municipal da juventude do PMDB. Fui presidente nacional até março de 2013. E também, lá na Prefeitura de Tramandaí, até março deste ano, 2014, fui secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento. Muito bem. Bom, no litoral tem velhos líderes, conhecidos líderes de grande atuação. No PMDB, Eliseu Padilha e Alceu Moreira. Tem mais algum ou não? Algum que se destaca bastante lá? No PDT tem Ciro Simone, que é uma das expressivas figuras. Afinal de contas, agora vem um jovem para dar uma equilibrada nisso tudo, né? É, na verdade, eu tenho muito respeito, tanto pelos líderes que tu citaste do meu partido, que é o Padilha e o seu, assim como também tenho um profundo respeito pelo deputado Ciro Simone, o qual, inclusive, eu conversei com ele já depois da nossa vitória, mim e dele, para que trabalhássemos juntos em algumas pautas da região que são suprapartidárias, né? Que são para o bem comum da população e que nós vamos certamente estar afinados nesse sentido. Se bem que o litoral tinha, o Zé Ivo Sartori fazia muitos votos em terra de arroz, do sal, terra de arroz. Na região da colônia italiana, ali, né? É, que desce a rota do sol e chega ali nas praias, que são colonizadas muito por descendentes ali daquela região. Daquela região italiana, né? Muito bem, e o que fazer por essa juventude, que afinal de contas terá um representante, agora o mais recente representante da juventude atual ainda, é o deputado Manu Chandes, né? Tem um trabalho muito bom. É o Márcio Biol, que também pode se dizer que é. É, o Márcio chegou jovem, parece que ele está saindo meio amadurecido daqui, né? Chegou com 23, 24 na Assembleia. Chegou ainda mais cedo. Eu poderia ter cheio com 26 anos na Assembleia, né? Porque eu fui candidato em 2010 e fiz 26.895 votos. Então, eu fui terceiro suplente da bancada e atualmente sou o primeiro suplente da bancada do PMDB. E não me elegi porque o PMDB perdeu duas cadeiras naquela eleição. Então, tu imagina, nós tínhamos 10 deputados e fomos para oito. Pois é, se o PMDB fosse governo, já dava para entrar, de repente. Eu seria deputado estadual titular hoje. Já teria concedido essa entrevista a ti. É, né? Já não entraria mais nessa fase aqui. Ficaria lá para o final. Com 26 anos de idade. Seria o mais jovem também, né? Sou o mais jovem atualmente, da legislatura que vem, mas seria dessa também. Médico veterinário atuante? Atuante. Sou formado em medicina veterinária, clínico de pequenos animais e de equinos. E trabalho com saúde pública, que é a minha área acadêmica, né? Minha pós-graduação em gestão pública foi feita sobre esse assunto. Mas tenho consultório tramando aí, clínico, atendo. Nessa semana, inclusive, estava lá atendendo. Atendo normalmente ao sábado, principalmente de manhã. Estou no consultório atendendo com consulta marcada. Então, tenho a minha profissão, atuo nela. Tenho muito orgulho dela. E vou ser defensor dessa categoria aqui na Assembleia. Pois é, a bancada dos defensores dos animais já está segurada. É, a bancada única, né? Porque sou o único veterinário. Não, e tem a deputada Regina Becker, que trabalha também, né? Não, eu acho que é uma pauta que não é a minha, apenas minha ou apenas de outro parlamentar. É uma pauta que hoje a sociedade contempla nas suas demandas. E a agenda política de qualquer parlamento tem que conter também alguma ação. É uma pauta de todos, né? É uma pauta de saúde pública, né? Porque quanto menos animais abandonados na rua, nós temos mais saúde pública. Menos crianças nos pós-saúde, nos hospitais, com verminose, zoonose, etc. E também é uma pauta da humanidade, digamos assim, global. Porque quanto mais civilizada é a sociedade, melhor essa sociedade trata os seus animais. Ainda hoje, vi um animal, um cavalo, puxando uma carroça. Quer dizer, continua a tração animal em Porto Alegre, o que não deixa de ser um absurdo. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou contra a utilização de animais de tração em meio urbano. Não só pela questão dos animais, mas também pela questão dos próprios seres humanos, que precisam encontrar outra fonte de renda mais digna, né? E menos que tenha condições de oferecer à sua família, especialmente às crianças da família, condições mais humanas de se viver. Mas a verdade é que nós temos que ter uma transição, e essa transição da carroça para outra fonte de renda é uma transição complicada. Em Tramandain, na minha cidade, por exemplo, nós microchipamos 120 animais, 120 equinos de carroceiro. Hoje estão todos eles microchipados. A gente combate maus-tratos com essa política. Porém, como é que faremos para tirá-los, tirar as pessoas dessa fonte de renda que é a carroça, para migrar para outra fonte de renda sem comprometer a viabilidade econômica daquela família? Daqui a pouco sai da tração animal, vai para a tração humana, como se vê, que é uma coisa lamentável. Ou para coisas piores, tipo crime, para droga, para ilicitude, enfim. Então, você tem que ter um controle muito grande, uma política social muito mais ampla do que está sendo feita. Inclusive, aqui em Porto Alegre, se vê, tanto é que tu visse uma carroça no centro... Eu vi nesse momento, pouco antes de chegar aqui. Pois então, isso significa que a política que foi feita, que é inédita no Brasil, que é uma lei das carroças, que iria extinguir com as carroças... Sebastião Melo, diga-se, o meu amigo Sebastião, que aliás, na letra fria da lei está impecável. O problema é que, na prática, tem complicações de tu transicionar o carroceiro para uma vida mais digna com outra fonte de renda. Deputado Gabriel Souza, é a questão aquela da fiscalização, do controle, né? A lei até pegou, foi uma bela lei, sem dúvida alguma, necessária, momentosa, cabia, né? O problema é que, se não fiscalizar, ninguém vai fazê-la cumprir, né? É um problema de fiscalização e também de efetivação da política social. Porque como é que tu tira... Eu tirei a carroça de uma família, correto? Aí eu estou botando ela em galpão de reciclagem, etc, etc, etc. A cultura daquela família é da carroça. Então, como é que tu faz? Talvez a política social tem que ser mais forte, mais incisiva, nesse sentido, de acolher aquela família em outra fonte de renda. Daqui a pouco, essa carroça é também um meio de transporte social, transporte da família também, né? Transporte, mobilidade, renda, cultural, né? Porque tu tem... O carroceiro, geralmente, vem de famílias de carroceiros, né? E a criança, tu pode notar, tu olha uma carroça, raramente não tem uma criança em cima, né? Porque, geralmente, a criança já está ali, já está aprendendo, já... Uma criança e um cachorro, né? E o cachorro também, é verdade. Que é uma grande companhia, sem dúvida alguma, né? Bem, o fato é que nós teremos alguém para trabalhar para essas políticas daqui para frente, né? Teremos. E que bom que a deputada Regina está aí, que bom que o deputado Gabriel está aí, porque os animais... E até lembro de um outro PMDBista falecido recentemente, o deputado Erani Mider, fez o primeiro Código de Defesa dos Animais. É verdade. Quem deu sequência foi o deputado Manuel Maria, depois, né? Quer dizer, bom, políticas de animais, com certeza, as teremos, né? O meu enfoque, só para colaborar com o teu raciocínio, é que o meu enfoque, como médico veterinário, vai ser mais técnico, né? Então, eu vou querer trabalhar mais sobre a questão da causa e não da consequência. Porque hoje se trabalha muito consequência. Cães abandonados, se recolhe os cães abandonados. Eu quero trabalhar sobre... O meu enfoque no meu mandato vai ser muito técnico, né? Inclusive, com o auxílio das entidades de classe da minha profissão e, principalmente, de outros colegas que também entendem que nós devemos abordar a questão da causa. A causa é castração, é combate ao maus-tratos, é microchipagem, é registro dos animais, educação em guarda responsável, desde as escolas de ensino fundamental, séries iniciais, para que a gente possa impetrar essa cultura nova na população gaúcha, de que é importante não abandonar o nosso animal, não maltratar o animal e, principalmente, ter muito respeito por todas as vidas. Bem, e outra política que vem aí é política para jovens, né? Jovens, o que fazer pelos jovens? Porque durante muito tempo os debates foram geridos pela questão da meia entrada estudantil. Isso aí, fazer alguma coisa para jovem era a meia entrada. E agora? Bom, a questão da meia entrada, a questão do meio passe, que nesse governo atual do governador Tartes foi colocado em pauta novamente, depois de 2013, e que não funcionou na prática ainda, nós temos problemas de funcionamento dessa política do meio passe. Mas, sabe o que eu quero te dizer, fazer uma pequena observação. Eu ouço muito, é engraçado não ter me perguntado isso ainda, porque jovem não gosta de política, né? Está afastado da política. Mas, sabe, Tia, que eu vejo nas redes sociais, as pessoas em geral não gostam de política, ninguém gosta de política. Aí começa uma campanha eleitoral, vira aquele debate nas redes sociais, cada um pega um candidato para defender e chega, inclusive, a romper amizades quando um amigo diverge da sua candidatura que defende. Então, eu acho que as pessoas querem participar da política, né? A juventude quer participar. E eu acho que nós podemos trazer essa parcela da população, que é a juventude, para dentro da Assembleia para discutir alguns temas. Mas não lhe parece que o que falta realmente é a escola? Porque esses líderes vinham desse... O deputado, o governador eleito do Rio Grande do Sul foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Caxias, deputado José Eri Sartori. Quer dizer, ele começou no segundo grau. Eu comecei também. Começou no primeiro grau, no segundo grau. Isso parece que não tem mais, não se vê mais grêmios estudantis? É que o método de fazer mudou. Isso é uma coisa dos novos tempos. Antigamente, bom, nós vamos falar da minha época, que não é tão longe assim, na década de 90, final da década de 90, início da década de 2000. Era uma outra forma de fazer. E naquela época os grêmios estudantis estavam embaixo, já estavam embaixo. Hoje, com as redes sociais, com a internet, qualquer um pode se manifestar sobre o que quiser a qualquer momento. Talvez o método mudou, mas a vontade continua mesmo, a vontade de querer participar, de opinar, de criticar, etc. E isso tem que ser compreendido, talvez, por sociólogos, antropólogos, alguém mais entendido do assunto. Na minha percepção, acredito que há espaço para se trabalhar esse grupo social que é a juventude, dentro da casa política que é a Assembleia Legislativa, para que a gente possa até extrair, obter algumas informações e opiniões que sejam salutar para a elaboração de novas políticas públicas, para o resto de leis, etc. E daí vou responder a tua pergunta. O que é que a gente faz para a juventude hoje na Assembleia? Acho que começa por aí. Começa pelo diálogo. Pois é, a gente tem um líder estudantil das escolas estaduais, por exemplo? Não, tu tem a União Gaúcha dos Estudantes, que eu fui vice-presidente. Tá, mas ela está funcionando ainda. Ela está funcionando, está ativa. Tem a Omespa, a União Municipal dos Estudantes de Porto Alegre. Tu tem a Aliança Interamandante dos Estudantes, por exemplo, na minha cidade, existe, está em eleição agora, tem duas chapas concorrendo. Por que a gente ouve falar tão pouco dessas entidades? Talvez porque o enfoque de hoje do debate político real, na vida real, não na teoria, mudou. Porque hoje, quando um jovem se sente insatisfeito com a professora, ele filma a professora na sala de aula fazendo algo errado e bota no YouTube. E a professora geralmente vai ser demitida. Então, isso é um fato real, que acontece diariamente, semanalmente, nas escolas brasileiras. E a professora é demitida? Vai ter que ser uma falta grave também para ser demitida. Com certeza, com certeza. Estou dando um exemplo radical. Claro, claro, mas é. Mas posso dar outro mais ameno. Mas é interessante. Posso dar outro exemplo mais ameno. A professora chegar em casa e desabafe. Eu sou, minha noiva é professora pública do Estado. Eu tenho o maior orgulho de ser noivo de uma professora pública, que é filha de dois professores públicos. Atenção, hein? O rapaz é noivo, tá? É importante... Não, está aqui a aliança. O perfil parlamentar. Estamos falando sobre o novo deputado, né? É verdade. Mas, então, estou tirando esse exemplo, né? Ela compartilha com mim algumas frustrações, alguns sentimentos, alguma sensação diferente que ela tem em sala de aula. Mas muitos professores, de repente, colocam isso até na própria rede social. Então, estou dando um exemplo aqui de que mudou o mundo, né? Hoje nós não podemos dizer, ah, a Grêmio Estudantil era o quê? Uma entidade constituída para exatamente fazer essa interlocução entre a classe estudantil e a classe docente. E talvez com os órgãos públicos, inclusive, sobre educação. Eu fiz passeata na frente da SEC, em 1999, quando a Lúcia Camini era secretária de Educação do governo Olívio Dutra. Um cara pintada, pedindo uma reforma de uma escola, lá em Tramandaí, que não vinha a verba para a reforma e estava aprovado no OAP, naquela época que existia o Orçamento Participativo do governo Olívio. Isso é um exemplo. Mas hoje a gente não faria isso. O que se faria hoje? Se faria um tuitaço com uma hashtag, pague a escola tal, o governo tal. Não é isso? Então, mudou o método de fazer as manifestações, a forma como se faz hoje, como se externa hoje a tua opinião política ou sobre qualquer outro assunto, mudou. E a gente, enquanto parlamentares eleitos pela população, temos que compreender isso e tornar a Assembleia algo mais moderno para poder estar acompanhando esses movimentos e essa tendência atual da nossa época. Facilitar esse acesso, né? Facilitar com programas como Internet para Todos, né? Imagina que o senhor vai trabalhar nessa área também. Com certeza. Com realismo, né? Porque o Internet para Todos, eu fui secretário de Planejamento de Tramandaí e fiz, a pedido do prefeito Edega Rapac, uma política de internet livre nas áreas públicas de convivência social. Então, a gente fez na Beira Amar de Tramandaí e na Praça Leonel Pereira, que é a conhecida Praça da Tainha em Tramandaí. No verão tem internet livre para todos nesses dois locais. Mas só temos que saber o limite tecnológico para isso, a segurança e principalmente a viabilidade financeira do poder público fazer isso em algumas áreas. Agora, a internet nas escolas, o senhor é favorável? Completamente a favor. Completamente a favor. E sou favorável da internet livre para todos. Mas eu não quero gerar expectativa falsa. É que não tem todos, né? Porque o negócio é esse o detalhe, né? Não, e a qualidade da internet e o fim da internet, a internet pública. Pois a minha internet... A segurança da internet. A minha internet, que é de uma empresa privada, não é uma boa internet. A minha também no interior é muito ruim. E é boa e é bem cara, né? E não é culpa da empresa tua ou minha, que te presta serviço ou que me presta serviço. Não, é porque tu tem limitações. No interior do estado, principalmente, nós não temos banda larga. Nós não temos fibra ótica em toda a cidade de Tramandaí. Em Tramandaí não tem. Não, tem em uma avenida ou duas. Nós precisamos aumentar isso. Agora, com a ida da URGS para Tramandaí, nós vamos poder chegar nesse nível. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem banda larga em vários locais. Então, por exemplo, a minha internet é via rádio na minha casa em Tramandaí. Então, é uma internet menos estável, com menor velocidade e que eu preciso compreender isso. Então, para a gente fazer a internet para todos, como o próprio termo da palavra já diz, é para todos. Como é que eu faço internet em independência, que é a cidade do meu sogro, que fica a 400 quilômetros de Porto Alegre? Então, tu tem que saber, na minha opinião, não gerar expectativa falsa e, de repente, fazer uma legislação séria sobre isso. Internet para quase todos. Não, uma legislação séria sobre isso. Porque nós precisamos fazer um esqueleto tecnológico que é possível de infraestrutura tecnológica para que essa internet seja para todos. E qual é a função do poder público na internet para todos? Qual é o tamanho que o poder público vai ter dentro dessa concepção de gerar internet livre para todas as pessoas? Porque internet hoje é tão essencial quanto outros tantos serviços públicos. Pois é, e tem que ver também se é exatamente de responsabilidade do governo do Estado, que tem que ser município por município, em princípio. Eu posso chegar aqui na TV Assembleia e dizer aos telespectadores que, olha, o deputado Gabriel é comprometido com a pauta da internet para todos. Eu sou comprometido, sim, senhor, porém não quero gerar expectativa, eu quero debater de maneira séria. Isso vai fazer audiência pública, vamos discutir nas comissões, vamos para a tribuna discutir, vamos chamar a sociedade civil organizada, o setor privado, o setor público, para que a gente possa chegar no entendimento de como fazer e o que fazer referente a situação. Mas fica claro que o senhor vai defender a maior acessibilidade possível à internet em todos os lugares, inclusive nos peraos do Rio das Antas. É lá que eu quero defender, é lá que eu quero que chegue a internet. Rio das Antas é um exemplo, mas podia ser no Morro, abaixo do Morro da Borússia ali também. Ali tem internet. Lá em cima tem, né? Lá já tem internet também. Aliás, que lugar maravilhoso. Maravilhoso. Temos que aproveitar mais o potencial turístico do litoral, olhando para esse lado que tu está dizendo. O litoral do Rio Grande do Sul hoje olha só para o mar. Nós precisamos olhar para o mar, ir para as lagoas e para a serra. Aliás, não tenha quem vem do litoral, aqui ou quem vá ao litoral, que não ressalte a estrada do mar como a grande obra realizada. Até hoje é uma obra importantíssima para o litoral que pode servir de referência na falta, na ausência, na necessidade de se melhorar a infraestrutura e a logística do Estado, né? Obra feita pelo governo Pedro Simão, por sinal do PMDB, e que hoje é realmente, até hoje, é uma avenida, uma rodovia atual, né? E que, claro, carece sempre de melhorias. Não, podia ser dupla, né? Mais larga, né? Podia ser maior. Mais larga, certo? Mas ela é uma rodovia que tem um potencial enorme e que ela integra todas as praias. Agora, uma outra rodovia que o litoral tem que pensar seriamente, politicamente, em forçar a barra para que nesse governo prossiga, de andamento, segmento, é a Avenida do Litoral, que é a RS-786, a antiga Interpraias. Aquela que passa da beira da praia? Essa passa mais perto, mais próxima ao mar e ela interliga os conglomerados urbanos, porque hoje o aglomerado urbano do litoral vem se conurbando, né? Então, nós temos aí, Xanglai Capão da Canoa, está conurbado. Capão da Canoa e Arroio do Sal, em ritmo de conurbação. Tramandaí e Cidreira, em ritmo de conurbação. Cidreira e Pinhal, já está conurbado. Então, a tendência é essa. Mas tinha um argumento de que essa estrada não era legal por causa das dunas, por causa da areia? É, mas tu tem traçado que tu respeita o meio ambiente e consegue, o deputado Alceu Moreira, quando foi secretário de Estado da Habitação, fez, deixou pronto um plano diretor daquela área pela Metroplan e que o governo Tars, inclusive, utilizou de novo agora para dar prosseguimento na parte norte da Avenida do Litoral, de Arroio do Sal em Torres, a partir da Praia Azul. Então, nós temos condições de fazer esse debate e isso vai ser, inclusive, um diálogo que eu vou ter com o governador Sartori para que a gente possa incluir essa demanda na pauta e na agenda política do governo do Estado. E o deputado Gabriel Souza, é favorável a pedágio privado ou público? Olha, eu vou ser bem sincero contigo, eu sou favorável a pedágio, tá? Sou favorável a pedágio com toda franqueza, toda franqueza. O que eu não gosto é contrato não cumprido e preço abusivo. Então, eu acho que nós precisamos ter... E rodovia e mal estado. Principalmente. Com o contrato não cumprido, que é a manutenção das rodovias e que é a falta de duplicação. Porque se tu contratou algo com o serviço público, tem que entregar. E se o governante não cobra a entrega do produto contratado, é improbidade administrativa. Então, eu fui secretário municipal, eu fazia o contrato com uma empresa através de licitação pública, eu tinha que, a missão, enquanto servidor público que era, de cobrar o cumprimento total do contrato. Sob pena do não pagamento ou sob pena da notificação da empresa. Inclusive, tornando-o inidone em alguns casos. Então, a concessão pública, ela tem que ser respeitada de ambos os lados. Sou a favor da concessão pública. O governador Sartori já disse que é a favor da PPP. Nós vamos ter muita PPP e parceria público-privada. E essa casa vai discutir muito isso durante os quatro anos. Sobre quais são as parcerias público-privadas importantes para o Estado. E, especialmente, na área de infraestrutura, que tem um déficit grandioso nesse atual governo. E a sociedade quer estrada trafegável, preço justo, quer melhorar, não quer ficar duas ou três horas. As pessoas estão perdendo enterros, casamentos, porque ficam paradas na estrada sem andar. Não tem sentido, né? A gente tem perda econômica, perda de vida, porque estou com uma estrada insegura. Tu tem problema, inclusive, de acidentes de trânsito, que são, muitas vezes, infelizmente fatais. E nós temos um déficit, como falei, grande de estradas em mau estado no Rio Grande do Sul, por falta absoluta de investimento nesse último período de três anos, quase quatro anos. Bom, o senhor não foi vereador. Nunca fui vereador. Nunca concorria, vereador. Você pergunta, né? Às vezes, já foi vereador, já foi vereador e tal. Mas tem a experiência de ter estado na administração pública, no executivo, né? Municipal, sim. Eu fui secretário municipal e fui do governo federal na presidência da república. São duas coisas completamente diferentes, né? Lá no governo federal, nós temos... As pessoas são estatísticas, são números. Ah, eu incluí 153 mil jovens no pró-jovem, trabalhador. Outra coisa é no município, que as pessoas têm nome, sobrenome, apelida e falam. Eu sempre disse isso. E é bem diferente, né? E é muito interessante. É fantástico essa experiência que tive como secretário municipal, porque eu acho que eu acumulei mais experiência e pude ter mais sensibilidade de ouvir a população para poder estar aqui no parlamento representando os 40 mil eleitores que me concederam o voto. Qual é a sua opinião sobre a municipalização do combate ao crime? Nós temos uma secretaria de segurança pública em Tramandaí. Eu acho que o município, ele tem que ser um... pode ser, aliás, um colaborador importante. Pode até exercer a função quase que protagonista em algumas políticas de segurança, especialmente polícia comunitária e institucional. Institucional, que eu digo patrimonial, patrimônio público. Mas vamos com calma nisso aí, porque daqui a pouco vai ser mais uma tarefa dada aos municípios sem o financiamento correto, como são várias outras. O que se diz é que no município se sabe quem é o ladrão, quem é o traficante, quem é o assaltante, o assassino, quem é o estrangeiro que está chegando e pode cometer um crime, né? Talvez por isso levaria uma vantagem em relação ao poder público estadual. Acho que isso que você está falando é polícia comunitária, o nome, em termos de segurança pública, que é aquela polícia que a comunidade colabora no enfrentamento do crime e principalmente tem uma polícia preventiva. Eu acho que nesse sentido nós, de Tramanda, fizemos a guarda municipal. O prefeito Rapaque criou a guarda municipal e já está em funcionamento, pequena no primeiro momento, mas que vai progredir para o número que for preciso nos próximos anos e que nós demos o pontapé inicial. Como secretário de planejamento colaborei lá com o secretário Butelli, que é o secretário de segurança, delegado de polícia, inclusive aposentado, que montou todo o projeto. Sou a favor, mas acho que nós temos que definir bem os papéis de cada ente da federação nesse sentido, não só nessa política, mas em outras também. E na questão da segurança, mais do que nunca, porque hoje é uma função do Estado e o Estado pode, sim, aprimorar a sua participação nisso com recomposição de quadro efetivo dos brigadianos e policiais civis, remuneração e principalmente colaboração com as outras polícias. Então, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, as polícias municipais, guardas municipais podem atuar em conjunto, que já existe lá o Gabinete de Gestão Integrada, do GGI, que é exatamente isso. Foi concebido, na época do governo Rigoto, para termos um gabinete que fique monitorando preventivamente e de maneira articulada as políticas de segurança lá na comunidade. Qual a sua opinião do fato de a Brigada Militar requerer policiais das cidades do interior para fazer o policiamento da capital? Olha, isso aconteceu na Copa do Mundo, foram dois mil policiais. Nós ficamos muito preocupados na época, porque nós temos uma região, especialmente o litoral, que é uma região que tem toda uma característica própria, não é mais sazonal apenas na alta temporada, nós temos na baixa temporada eventos importantes e também no interior do estado, onde tem muitos crimes e as estatísticas mostram que o crime vem crescendo muito no interior do estado. Então, sou contra e acho que nós precisamos ter um remanejamento mais aprimorado e qualificado do quadro efetivo dos policiais militares para que nesse cobertor, nessa briga de cobertor curto, a gente não destape tanto o interior e outras regiões. Ou tem que dar um jeito de aumentar esse cobertor, né? Que é o que eu estava falando, aumento efetivo, aumento cobertor, né? Aumento efetivo, aumento cobertor. Sem dúvida alguma. Tem concurso público feito agora. Bom, o que esperar do jovem deputado estadual eleito Gabriel Souza? Dinamicidade, respeito e principalmente um bom mandato. Eu chamo de mandato feijão com arroz, que é um mandato feijão com arroz bem temperado, que todo mundo vai gostar e que principalmente vai atender os objetivos que me propus durante a campanha eleitoral. E o mandato digital também, né? O mandato dinâmico. A dinamicidade contempla isso porque eu acho que é a nova fase do mundo, a nova fase do Rio Grosso do Sul e eu particularmente já utilizo esses mecanismos naturalmente, não faço a barra, não tenho só Facebook na época de campanha, só Twitter na época de campanha, é o contrário, sou um cara que gosta de usar esses instrumentos e vou me comunicar muito com o meu eleitorado e com a população. E qual é o endereço, hein? Gabriel Souza 15, minha página no Facebook, facebook.com.br. Gabriel Souza 15 e o Twitter é a mesma coisa, Gabriel Souza 15, você pode me achar lá. Quem quiser dar um recado, que assistiu essa entrevista, fazer comentários sobre a entrevista. Agora só para terminar, onde é que faltaram esses dois votos para chegar aos 40 mil? Pois é, foram 39.998. Dois votos? Eu estou atrás. Aquelas duas visitas a mais que não foram feitas, hein? Será que não foi isso? Não, acho que não, porque toda eleição que eu participe eu chego, Conte, no domingo de noite completamente tranquilo de que fiz tudo o que podia fazer. Então acho que não foi as visitas. Acho que foi alguma coisa que pode ter faltado aí de comunicação da minha campanha com alguns setores para ter esses dois votos. Mas brincadeiras à parte, eu estou muito satisfeito com a minha votação e só tenho a agradecer à população do litoral e do Rio Grande do Sul por ter me concedido esses quase 40 mil votos e espero honrá-los aí, cada um deles, durante o meu mandato e quem sabe na próxima a gente ultrapasse esses dois e passe aí dos 40. Em quantos municípios foram esses votos? 380. 380. Muito bem, deputado Gabriel Souza, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a participação e fico à disposição para a gente continuar conversando nos próximos quatro anos. E essa TV aqui é dos deputados, com toda certeza, né? Na transparência, no legislativo, deputado eleito no perfil parlamentar. Apresentamos Gabriel Souza. Muito obrigado, amigo telespectador. O Assembleia Entrevista fica por aqui. Até breve. E aí E aí E aí E aí